Galera, essa é a minha moto A Holanda 250 tá muito suja Pichinha tá suja Afinal de ano, andei com ela e ainda não tive tempo A Holanda 2022 Tá com 1573 km Tá fazendo 32 por litro E são 7h38 da manhã E nós vamos trabalhar E nessa bela manhã de quarta-feira Eu queria dar um conselho, uma dica a vocês De como... Se você está pensando em ter uma moto Sua primeira moto especificamente Acho que esse vídeo vai te ajudar um pouquinho Eu estava pensando em... Na minha decisão de quando eu comprei minha primeira moto Há 6 anos atrás Se eu ia entre a razão e a emoção Uma moto útil ou uma moto que me agradasse visualmente E obviamente acho que como toda pessoa Que quer realizar um sonho A gente vai pelo que E agrada visualmente Sempre a gente desnubrou Mas não sabe ao certo Problemas que vai ter Os gastos, manutenção Se aquela moto realmente vai te dar um conforto E confiança Então Minha primeira moto Podemos dizer que foi uma Mini Custom Uma Mirage 150 Que me fez muito feliz Por... Acho que quase 3 anos Aí você me pergunta Você teria a Casiscom primeira moto De novo? Sim Foi uma moto que me ensinou muito Que me fez Ter experiências de Como começar a mexer na moto Ter curiosidade de Começar a entender As funcionalidades Foi ela que me fez Entender que eu preciso apertar uma corrente Trocar de trocar óleo Tudo primeira experiência Então isso é muito importante E se tem uma regra Escolhe uma primeira moto na 150 Uma Fesa 150 Uma Fesa 150 Uma Titan Uma moto que todo mundo está acostumado a ver Eu diria que não Eu diria que não vá pela sua emoção Porque mesmo que você quebre a cara Vai ser necessário você aprender Você tem experiência de contato com a moto E talvez uma moto que você pega antiga como foi o meu caso A Casiscom que não tinha mais fábrica Não tinha mais serviço para ela aqui De fabricante Foi uma moto que eu tive que me virar E foi esse Foi essa Obrigação Que eu não tinha escolha Que me fez Ter uma experiência Mais rápida Acelerou minha experiência com motos Então Eu não me arrependo de forma nenhuma E teve um amigo Um grande amigo meu Que comprou uma Nossa Fugiu não Uma Casiscom Mirage 250 Ano 2001 Só o pó da rabiola Era para eu ter ido ver a moto com ele no dia E depois de alguns dias Ele veio me mostrar a moto Ele comprou Acabou comprando Eu disse Cara Se eu tivesse ido com você Eu Ia falar para você não comprar a moto Porque ele vai ter trabalho Vai ter trabalho Mas cara Depois eu parando para pensar Cara A primeira moto dele Ele pegou uma moto Que ele vai ter que se conectar De qualquer jeito Ou ele Ou ele vai amar a moto Depois dela Ou vai odiar Então Na verdade Foi a melhor escolha que ele fez Porque vai ser um ponto decisivo Sobre a relação dele O que ele pensa O que ele acha que é Esse mundo do motociclismo Diferente de um cara que anda de carro Eu acho que você andar de moto É uma coisa totalmente diferente Pelo fato de você estar em um veículo que não te traz tanto benefício Além da praticidade de você ir a um ponto ao outro Mas de resto É desvantagem demais Você tomar chuva Você tomar chuva Pega sol Em um acidente A porcentagem de moto é incomparável com a pessoa que anda de carro Então cara Ou ele vai amar ter moto Ou ele vai odiar Então é isso Quando você for comprar Sua primeira moto Compre a moto Que você acha que vai ser feliz Se ela vai te dar trabalho No mínimo Você vai aprender Que As vezes é melhor Você vai ter experiência Para pegar algo Que não vai te dar Menos trabalho Vai tentar selecionar a marca E não vai só ser por Por boniteza Hoje Eu tenho uma Lander 250 É a minha segunda Lander Porque eu entendi que essa moto aqui É uma moto pra vida É uma moto que você não vai ter trabalho Nenhum É uma moto que tem uma pegada Que Que me fez Cara Eu me apaixonei Eu achava essa moto horrível Esteticamente Olha que engraçado Eu achava essa moto horrível esteticamente Eu tinha uma Lander 2014 A segunda versão da Lander E eu achava aquela moto muito feia Magrinha Não tinha Não era robusta Era uma moto que você pegasse E poderia fazer trilha O que você quiser Cara Mas quando eu sentei naquela moto E eu senti a força dela O peso na frente Cara Eu me encaixei perfeitamente Então é isso É Tem motos que o cara vai se encaixar perfeitamente Eu amo moto custom Visualmente eu amo moto custom Mas moto pra você Andar Andar Confortável E pra qualquer canto Eu acho essa moto perfeita Eu já fiz viagens assim do nada Ah vou viajar Sem manutenção Sem nada E fui embora E deu tudo certo E eu voltei pra Lander de novo Gente Espero ter ajudado Fica com Deus Quando tiver assunto Vou botar mais vídeos aí A gente conversa E bate um papo Valeu Tamo junto Tchau 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 Obrigado.